Olá, pessoal. Bem, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Nesse webinar, nós vamos falar de gestão estratégica de mudanças organizacionais, esse olhar estratégico que muitas vezes falta para a gestão de mudanças. Eu queria só pontuar que o Human Change Management Institute é Qualified Education Provider da ACMP, The Association of Change Management Professionals, que é a entidade que vem divulgando e propagando o tema gestão de mudanças mundo afora. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do ITU-CMI, hoje nós estamos presentes em mais de 30 países, principalmente com o nosso tão famoso Human Change Management Board of Knowledge, esse corpo de conhecimento que é uma composição de boas práticas, ferramentas e metodologia de gestão de mudanças. Muito bem, esses aqui são os livros que formam a nossa base de conhecimento, todos publicados em inglês, português e espanhol. O HCMBOK é o mais importante, mas temos também o HCMBOK to Agile, Como Fazer Gestão de Mudanças em Projetos que São Conduzidos com Abordagens Ágeis. E o último que nós lançamos em maio desse ano foi o lançamento internacional no nosso congresso em Madri. Eu estive presencialmente lá, claro, na versão em espanhol, liderando a transformação organizacional, que é um livro voltado para líderes de mudanças. Líderes que muitas vezes têm uma formação maravilhosa, mas não sabem o que é liderar a mudança e, portanto, eles precisam de uma literatura própria, eles precisam de um treinamento próprio. É aqui que nós fazemos o workshop que nós chamamos de Change Leadership, o workshop de formação de líderes de mudanças, que é um produto hoje que se integra muito bem, porque você desenvolve gestores de mudanças, mas desenvolve também essa competência de liderança da mudança e essa fusão das duas coisas é a que torna uma organização altamente adaptativa e preparada para lidar com os desafios desse mundo em transformação. Pouco só da nossa história, contextualizando, nós já treinamos mais de 10 mil profissionais e de cerca de 1.900 organizações. E aí, com a virtualização do mundo, eles vêm profissionais de outros países também, e não só onde nós temos centros de formação, mas que estão no mesmo fuso horário. Já fizemos aí no mundo, mundo afora, eu já dei palestra até na Lituânia, em Moscou, em Moscou foi workshop, em Moçambique, Gana, que foi um país que eu nunca pensei em ir, na Índia, Austrália, África do Sul e aí por aí vai, Estados Unidos. Vou só botar no mudo aqui. Estados Unidos, México, Guatemala, também um país que eu nunca tinha pensado em ir, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, já rodei bastante aí. E aqui no Brasil é muito frequente nós fazermos palestras sobre esse tema. E também os workshops que são de formação de líderes de mudanças, aí já formamos muitos líderes de mudanças no mundo, né? Essa é uma radiografia não do Brasil, mas mundo afora. Beleza, né? Então, algumas crenças que são importantes para vocês entenderem o que nos dirigem. A primeira delas é que as mudanças organizacionais são resultados das mudanças humanas. Então, a mudança organizacional, se as pessoas não abraçarem a mudança, elas não se consolidam. E a segunda é que até mais importante do que você só fazer gestão de mudanças em um ou outro projeto é nós criarmos uma cultura de adaptabilidade. Isso acaba sendo um diferencial competitivo, porque são organizações que conseguem responder mais rapidamente as pressões do mercado, as pressões de concorrentes, as pressões da evolução tecnológica e até mesmo epidemiológica, como nós aprendemos aí ao longo da Covid, né? Por que é tão importante investir em mudanças organizacionais? Para quem não é dessa área, está tendo os primeiros contatos e tal, o fato é que todas as organizações mudarão. Muitas já estão em seu processo de mudança há algum tempo, inclusive. Porém, algumas serão protagonistas dessa mudança, gerindo, liderando as suas mudanças, e outras serão vítimas de suas mudanças, o que é, sem dúvida, um grande problema. Quando nós falamos em gestão estratégica da mudança, então, é sempre importante você pensar em duas dimensões. A primeira, que seria o Nirvana, e aí nós temos organizações, por exemplo, como o MAFRE, na Espanha, que nós ajudamos a montar o Change Management Office, que é uma entidade que trabalha em conjunto com o Project Management Office, fazendo a gestão estratégica da mudança desde o planejamento estratégico. Então, quando você está pensando na estratégia da organização, você já tem que pensar quais são as competências que você vai precisar. Quando você está estruturando o seu portfólio, priorizando o seu portfólio de programas, de projetos, você precisa ter cuidado para não saturar um determinado grupo de stakeholders. Lembrando, o stakeholder pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, como a equipe de compras, por exemplo, a equipe de marketing, pode ser um stakeholder externo, cliente é um stakeholder, o stakeholder mais importante, razão de existir de uma empresa, mas também governo, fornecedor, sindicato, enfim. Stakeholder é um conceito bastante amplo, a tradução é partes interessadas, eu confesso que eu não gosto muito dessa tradução, acho que é melhor usar o original. Agora, se você não chegou nesse nível de maturidade, que é uma jornada, você não larga nesse nível de maturidade, de uma visão estratégica da mudança desde o planejamento, o fato é que a maioria das organizações hoje ainda está pensando em gestão de mudanças organizacionais a partir do projeto. E o que nós pregamos é que isso seja feito a partir do planejamento do projeto. Então, enquanto a equipe de projeto está pensando em questões técnicas, em prazo, custo, escopo, qualidade, risco, nós, isso que tratamos de change management, ou de organizational change management, estamos pensando nessa dimensão humana, como chegar nas pessoas, tocar nas pessoas, através de uma abordagem humanizada e centrada no ser humano, para que as mudanças, de fato, sejam virtuosas e se consolidem após a implantação de um projeto, é relativamente comum, embora seja lamentável, você implantar um projeto e ele não trazer os benefícios que foram esperados. Então, isso acaba, normalmente, criando uma dificuldade para as organizações, porque elas fazem investimentos de milhões e milhões de dólares e, hoje, vários benchmarks, aliás, não só de hoje, desde o John Cotter, que é um dos grandes gurus, talvez o maior de todos nessa área, ele já dizia que 70% dos projetos de mudanças acabam fracassando, e é fato isso, como é fato também por outros estudos, eu comentava antes aqui, mais cedo com quem tinha chegado aí mais cedo aqui, que 70% dos programas de transformação digital fracassam, segundo um estudo conduzido pelo Boston Consulting Group 2021, e aí eles identificam que a questão humana é o ponto central para que você tenha projetos bem sucedidos. Mas, infelizmente, quando a gente fala de gestão de mudanças organizacionais, em muitos casos, ainda vai acontecer isso aqui, o pessoal perguntando, alô, galera de gestão de mudanças, e aí, já contratou o Coffee Break? E aí, agendou a sala de reunião? Gente, são atividades assim. Claro que não tem nenhum problema da gente contratar o Coffee Break, se a gente também está ligado nas questões humanas, mas é muito pouco diante de tudo que a gente precisa fazer, pode e deve fazer. Também existe essa pecha aqui de abraçador de árvore, gestão de mudanças que é pessoal, que cuida das coisas lúdicas, do espírito de equipe, de motivação, que são importantes, mas também não tenho nada contra abraçar árvore, mas a nossa atividade, a nossa profissão, no meu caso, que só faço gestão de mudanças organizacionais, embora eu venha de uma carreira muito bem sucedida na área de tecnologia da informação, eu fui diretor de tecnologia da informação, trabalhei em grandes empresas, trabalhei nas organizações Globo, trabalhei na Vale, comecei minha carreira lá na antiga Anderson Consulting, que hoje é Accenture, então tem uma trajetória inteira, e aliás, foi quando eu percebi a importância dessa dimensão humana para o sucesso das empreitadas que eu conduzia. Quando muito, a gestão de mudanças, ela trabalha sendo um pouquinho mais valorizada ao longo dos projetos em questões como comunicação, treinamento, e às vezes também chega a tratar de impactos organizacionais. Gente, impactos organizacionais são extremamente importantes, devem ser identificados, precisam de um plano de ação, devem ser tratados, mas a realidade também é que estes são aspectos tático-operacionais, não são os estratégicos da gestão de mudanças. São importantíssimos, devemos fazê-los, mas antes a gente precisa ter uma visão estratégica da gestão de mudanças. E também é fato que muitos profissionais de gestão de mudanças vivem reclamando dessa questão, de que meu trabalho não é tão valorizado, sabe que na minha empresa ainda vem gestão de mudanças como quem contrata o Coffee Break, não sei o quê, ok, beleza. Mas, em parte disso, a culpa é nossa mesmo, porque nós ainda precisamos aprender a falar o idioma do management. Nosso trabalho não será compreendido enquanto nós conduzirmos apenas uma abordagem psicológica. Claro que a psicologia é fundamental, o próprio HCM Boxe inspira na psicologia, na antropologia, eu tenho uma base de ciências sociais também. A Carla Campos, que é minha sócia, coautora do livro, é uma psicóloga muito bem formada, principalmente nessa parte humana, comportamental. Mas também nos baseamos em questões como estratégia, por exemplo, como liderança, estudos de liderança. Eu tive a oportunidade de estudar a liderança no MIT, no IMD. Então, é fundamental você também entender esse papel dos líderes. E um dos problemas é que a gente ainda fala uma linguagem muito hermética. Por exemplo, a gestão de mudanças. Imagine que você vai falar para o presidente da sua empresa que é importante fazer a gestão de mudanças, porque essa é a disciplina que ajuda as pessoas e organizações a mudar ou a fazer a transição do estado atual para o estado futuro. Gente, isso aqui é muito fofinho, mas é pouco prático. O presidente não vai botar dinheiro com base nisto aqui. Ele não vai botar dinheiro em gestão de mudanças se ele não entender que existem coisas que são estratégicas e que são tangíveis, que é o que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente fala da terceira geração de gestão de mudanças, aí a gente já sai de definição clássica para objetivo. E você pode ficar só com a parte amarelinha ou laranja, que é por que eu tenho que focar no fator humano? Para ampliar as chances de alcançarmos ou superarmos os resultados esperados dessa empreitada. Aí ele para para ouvir. Aí o líder quer saber, peraí, como é que é? A gente aumenta o resultado, mais do que dobra. Aí a gente tem que falar a linguagem deles. Precisamos apresentar os benchmarks, os estudos feitos por organizações sérias, como o PMI, como já mencionei aqui, o Boston Consulting Group, EY, que tem feito também estudos muito interessantes, mostrando a relevância do fator humano, como você consegue melhorar em muito o resultado dos projetos em termos de alcançar o valor, benefício, objetivo, estratégico que é esperado para aquela empreitada. Mas é fato, então, que a gente tem aí um lado, vamos dizer assim, acadêmico, importante, falando de gestão de mudanças, tem um lado todo lúdico, que é importantíssimo também. Mas o fato é o seguinte, se você for interagir no mundo executivo, você vai ouvir frases desse tipo aqui. Como eu muitas vezes ouvi dos meus chefes de presidentes de empresas, até hoje ouço nas minhas interações, que é basicamente isso aqui, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero os ovos, e ponto. Então, o mundo acadêmico tem que se aproximar, se alinhar com o mercado. Não adianta a gente ficar falando de coisas etéreas, de coisas intangíveis, de coisas que, ah, não, mas isso se ampara na ciência. Se ampara na ciência, mas também tem que se amparar no mercado, o que o mercado fala, isso é importantíssimo. O que é ciência, o que é psicologia, o que é antropologia, isso tudo vale para o nosso conhecimento, para nós transformarmos uma organização através das pessoas, junto com as pessoas, e nunca apesar das pessoas, mas não adianta você só falar isso, tá? Você precisa ir para um lado mais para... E aí conhecer as variáveis que influenciarão engajamento ou que fomentarão antagonismo, resistência, mudança, desde a origem do planejamento, da iniciação e planejamento do projeto, vai ser sempre muito importante, tá? Porque se nós entramos num projeto lá no meiozinho, o projeto já começou, ou o projeto já está até na sua fase avançada de execução, você, nessa metáfora aqui, é como se você estivesse dentro da floresta. O máximo que você vai enxergar são as árvores que estão ao seu redor. Mas talvez você esteja tomando uma trilha que vai em direção a uma ravina ou um penhasco que não vai te permitir seguir em frente. Então, isso acaba fazendo uma gestão reativa às questões humanas nos processos de mudanças. Uma pessoa começa a resistir, agora eu estou percebendo que existe resistência, mas, olha, agora já é... Você já está numa etapa muito avançada do projeto, você tinha que ter percebido isso antes. É claro que nós vamos fazer também a gestão operacional e tática das mudanças. É claro que a gente vai ter que entrar na floresta e identificar quais são essas árvores, quais as árvores que estão boas, saudáveis, outras que precisarão de algum tratamento, considerando a árvore aqui como o nosso stakeholder. Mas, se nós pegarmos um helicóptero, lá na fase de planejamento do projeto, e pudermos enxergar a paisagem, a floresta como um todo, onde é que tem uma montanha à frente. Você está dentro da floresta, não está vendo que você está indo em direção a uma montanha muito mais alta do que a que você está. Você não está vendo que talvez o caminho que você esteja indo não seja o mais adequado. Mas, se você tiver antes elaborado uma visão estratégica do processo de mudança, que é uma visão de helicóptero, você vai lá no alto nível e consegue enxergar o todo, isso fará muita diferença na sua abordagem de condução das mudanças. Você tem muito mais chance de ser bem-sucedido, porque você vai ter uma abordagem proativa, visionária, que anda adiante do processo de mudança. Existe um fenômeno chamado luto antecipatório organizacional, que é quando as pessoas começam a sofrer, o luto é antecipatório, ou seja, nem sequer a mudança foi implantada, as pessoas já estão sofrendo com o processo de mudança. E nós, quando temos uma visão estratégica da mudança, nós implementamos um monte de ações antes que as pessoas caiam nesse estado de luto antecipatório. Se nós formos olhar os vetores, a constituição de um plano estratégico de gestão de mudança, ele terá minimamente isso aqui. Eu recomendo que vocês usem um modelo do tipo Canvas. E aqui, esse modelo, inclusive, eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Aqui dentro você tem o que os executivos gostam de ver, que são as coisas sumarizadas, objetivas, pragmáticas. Então, você teria aqui, isso é um arquivo editável, eu vou colocar aqui um link onde vocês podem baixar esse arquivo. Ele tem diversos itens aqui de expectativas, de cultura, de maturidade, confiança, nós falaremos desses itens aqui. E isso é a gestão estratégica da mudança. Dá um segundinho só para eu copiar o link, vou jogar aqui no nosso chat. Aliás, eu vou colocar logo três coisas aqui que são interessantes no chat. Uma delas que é o link para vocês capturarem essa ferramenta, que é realmente interessante, faz muito sentido. Outra é a nossa company page no LinkedIn, você pode nos acompanhar, saber o que está acontecendo e tudo mais. Deixa eu ver se foi direitinho aqui. Tem três links aí, pessoal. Espero que vocês consigam clicar neles e acompanhar. E o Linktree, que é onde estão todos os outros recursos, vocês podem assistir outros vídeos no nosso canal no YouTube, muito interessantes. Tem playlists ali que eu acho que até vídeos, tem uma playlist só em inglês, outra só em espanhol, outra só em português. E, inclusive, vários alunos costumam fazer download de alguns desses vídeos, nós não nos importamos. Editam a parte dos benchmarks, que são tão importantes para você vender a ideia de gestão de mudanças. Esse vídeo mesmo vai acabar no nosso canal no YouTube e pode ser interessante para vocês. Então, o que nós estamos falando aqui é que nós sabemos que o nosso objetivo principal com a gestão de mudança é criar as melhores condições possíveis para a mudança. Porque, na realidade, nós não conseguimos mudar uma outra pessoa, mas nós conseguimos fazer com que essa pessoa lance um novo olhar sobre a mudança e faça a sua autogestão da mudança. Aqui a Jovanessa está me pedindo, Vicente, você pode compartilhar o resultado das pesquisas que você citou? Sim, posso compartilhar, sim, não é problema nenhum. Eu estou vendo aqui que não entraram os links, então me dá um segundinho só que vão entrar agora. Eu vou copiar um que vai ficar mais fácil. Então, vou dar só um segundinho aqui. Então, está aí o primeiro para vocês baixarem o HCM Box Canvas. E eu vou botar aqui o Linktree que tem em todas as nossas redes sociais. E lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar vários desses vídeos com essas fontes e as fontes são sempre mencionadas. São diversas fontes, como eu já falei, mas se você precisar muito, pode me mandar um e-mail. É bem fácil o meu e-mail. Eu vou colocar aqui também, para que eu consiga compartilhar esse outro material contigo. É vicente.hucmi.com. Aí está. Podemos falar depois sobre esses benchmarks, que são importantíssimos de fato. Então, nós precisamos conhecer... Bom, desculpe, já passando aqui. A gente sabe que a mudança humana ocorre na instância emocional. Isso é muito importante. Porque, por mais que racionalmente você compreenda os objetivos da mudança, o propósito da mudança, que explica por que mudaremos, por que essa mudança é importante no contexto estratégico da organização, mas isso tudo está na instância racional. Eu preciso processar isso numa instância emocional, porque eu também sou um ser humano. Eu tenho medo, eu tenho insegurança psíquica, eu tenho questões relacionadas a ego, aí no sentido de vaidade, orgulho, arrogância, todos nós temos. Mas eu tenho também disputas por status, por poder, faz parte isso do mundo organizacional. Nós temos agendas pessoais, o conjunto das nossas ambições, desejos, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Então, isso tudo vai ter um peso muito importante. É na instância emocional que a gente consegue ajudar as pessoas a processarem a famosa curva da mudança da Kubler-Ross. Aliás, tem um vídeo, é um vídeo um pouco mais longo, é um vídeo de uma hora, que é a introdução ao nosso programa de gestão de mudanças, que tem todos esses dados lá, inclusive essa curva de Kubler-Ross que nos mostra que muitas vezes, diante da mudança, o primeiro instinto humano é de negação, passando pela raiva, pela barganha, pela depressão, é o que a gente chama de vale do desespero. Então, imagina uma curva assim, você está aqui na depressão, resistindo ao processo de mudança, até que você começa a entender e processar emocionalmente o significado daquela mudança e você vai ressignificando também a sua agenda pessoal, o seu olhar para aquele processo de mudanças, até chegar na aceitação da mudança. Agora, conhecer os caminhos das emoções humanas te ajuda muito, porque você consegue estar um passo à frente, é o olhar estratégico. E, portanto, conhecer quais são os fatores de engajamento e fatores de antagonismo que estão relacionados com aquele processo de mudança desde o início, desde a origem, vai fazer muita diferença. Então, quais são as fontes principais que nós utilizamos para conhecer esses fatores? Uma delas é a própria avaliação da cultura organizacional. Nós vamos falar um pouquinho mais, vamos mostrar um pouquinho mais como é que a gente faz essa avaliação. A cultura pode ter rituais, crenças, mitos, tabus, atitude das lideranças, processos de gestão de pessoas, tudo isso vai fazer parte da cultura organizacional, junto com vários outros elementos, e que podem gerar muita resistência, porque você está, no processo de mudança, muitas vezes tocando nesses elementos da cultura organizacional, que estão muito enraizados, que fazem parte dessa história, que compõem paradigmas organizacionais que não são fáceis de serem alterados, principalmente aqueles que já estão há muito tempo na organização. A outra coisa é um olhar para a maturidade para lidar com perdas. E aqui, no Weizenbach, nós avaliamos isso sempre também em dois âmbitos. Um que é o âmbito organizacional, quer dizer, como essa empresa, o quão resiliente, o quão antifrágio ela é aos processos de mudança, ela é uma empresa que está habituada à mudança, gosta de mudança, faz parte da sua cultura esse processo de evolução e transformação contínua. Hoje nós falamos de transformação digital, transformação cultural, transformação ágil, mas existe uma moldura maior, mais ampla, que é a transformação organizacional, porque transformação digital não existe, se não houver transformação humana e mesmo cultural. Mas nós avaliamos, no âmbito individual também daqueles stakeholders mais importantes, líderes da mudança ou outros que nós chamamos de influenciadores diretos, nomenclatura que nós usamos para definir poder e influência desses stakeholders frente a um processo de mudança. Então, aqueles que estão mais conectados com o passado, com a nostalgia, com o saudosismo, têm muita dificuldade de mudança. E aí tem técnicas, processos de cocriação, processos participativos, indução ao protagonismo, tudo isso são técnicas de gestão dos stakeholders que nós utilizamos, nesse caso aí, no âmbito individual. A outra fonte é a questão da confiança, confiança que as pessoas têm. Nós temos que avaliar, nessa visão estratégica, se existe confiança nos seus líderes e mesmo na própria organização, que é o que nós chamamos de credibilidade organizacional. porque, se nós estamos falando de uma organização que, ao longo do tempo, deixou cicatrizes organizacionais, ou seja, fez uma mudança de natureza impositiva ou fez uma mudança sem gestão de mudanças e aí o engajamento foi baixo, as pessoas criaram resistência, como nós vivemos hoje em processo de transformação contínua, vai ser muito mais difícil você fazer o próximo passo da transformação da sua organização. Quem desconfia não mergulha com tudo. Se eu chego na beira de um lago e eu não sei se esse lago é raso ou fundo, se tem uma pedra, se tem um galho ali dentro, eu não mergulho de cabeça. Eu primeiro vou conhecer o terreno, nesse caso, a água ali, vou entrar, vou apalpar tudo e aí eu posso dizer agora com segurança pode mergulhar de cabeça que está tudo bem. Então, quem desconfia não mergulha na mudança. Por isso é tão importante nós identificarmos antes. Às vezes, quando o profissional de gestão de mudança ou quem está conduzindo alguma mudança começa a enfrentar um monte de barreiras lá na execução da mudança, não sabe qual é a origem dessas barreiras, a origem está lá na falta de uma visão estratégica de um baixo nível de confiança que as pessoas têm nas suas lideranças ou na própria organização. E, por fim, também o contexto da mudança e da organização, o momento que ela está vivendo. O mercado está saudável ou o mercado está em crise ou essa organização está passando por um momento que, por exemplo, de executivos que estão aposentando, existe uma luta pela hegemonia, pela sucessão, o ambiente interno, se é uma organização familiar que está se profissionalizando. Então, isso sempre é situacional, é uma radiografia do momento, não tem a ver com a cultura, pode ter algum peso de confiança, claro, mas são circunstâncias da organização que ela está vivendo nesse momento. Basta ver o que está acontecendo no mundo dos bancos hoje. Então, nós temos bancos super tradicionais, alguns que estão mais saudáveis, outros que estão menos saudáveis, já perderam até a sua posição de liderança no mercado porque você tem entrantes, como todos nós conhecemos, os bancos que são bancos das fintechs, chamadas fintechs, os bancos digitais que estão aí tomando uma fatia importante do mercado. Então, isso é situacional, não tem a ver com a cultura, mas tem a ver com o momento que essa empresa está vivendo. Então, a nossa visão de gestão de mudanças é, tenha uma visão estratégica, você, ao construir uma visão estratégica, você terá necessariamente que interagir com as lideranças da organização e elas vão começar a ver o seu projeto e o seu programa de trabalho com outros olhos, porque elas vão perceber que você está fazendo atividades que são essenciais para o sucesso da empreitada, não são só essenciais para você, não, ao contrário, são essenciais para a empresa, mas isso tudo, você é um grande arquiteto, um maestro que trabalha nos bastidores, portanto, nós gostamos de dizer, olha, o gestor de mudanças deve ser capaz de caminhar pela areia sem deixar pegadas, afinal de contas, nós também não somos concorrentes do gerente do projeto, do líder do projeto, do PMO, ao contrário, nós somos uma área de suporte de apoio com foco no fator humano, tá? E, por fim, a gente precisa muito aprender a falar o idioma dos executivos, que normalmente está aqui, isso aqui é um cérebro, aqui embaixo está a nuca, em cima estão os olhos, então esse é o lado esquerdo do cérebro, que segundo o doutor Roger Sperry, Prêmio Nobel de Medicina de 1981, tá ligado à razão, à lógica, a indicadores, a controles, a sequência, são pessoas analíticas, controladoras, é natural que o executivo seja assim, porque ele tem que lidar com isso, ele tem que lidar com o orçamento, ele tem que lidar com o prazo, ele tem que lidar com o conselho fiscal da organização ou com um membro de conselhos, enquanto que nós que lançamos esse olhar humano, estamos mais ligados a questões de emoção, intuição, criatividade, como promove o engajamento, como lida com o antagonismo, isso muitas vezes não é palpável para quem está do outro lado, então nós é que somos responsáveis por falar o idioma desses caras aqui, nós precisamos interagir com as lideranças no idioma deles, e isso é uma mudança grande, porque, por exemplo, nós não temos o hábito de usar ferramentas como um cockpit management, que permita que o teu líder compreenda muito bem o que você está fazendo em termos de gestão de antagonismo, de engajamento, ter indicadores de prontidão para mudança, enfim, diversos indicadores aqui que nós veremos, que eles podem ser também detalhados na forma de dashboards, de gráficos, isso é o idioma desses líderes de uma organização do management, do top management, é o que vai fazer a diferença, você parar de falar só que, ah, não, o pessoal está engajado, está ótimo, abraçaram a mudança, não, você tem que mostrar isso com indicadores claros, isso vai fazer muita diferença e vai valorizar o seu trabalho a partir do momento que você tenha uma estratégia e consiga construir naturalmente toda essa visão, inclusive chegando em técnicas bem avançadas como a gestão tridimensional de stakeholders, a gente vai passar rapidamente sobre isso aqui, então, saindo aqui, desse primeiro momento introdutório, deixa eu dar uma olhadinha que eu vi que entraram algumas coisas no chat, se alguém quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade, levanta a mão, abre o microfone, pode comentar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem desconfia não mergulha na mudança, esse é o ponto X do processo de gestão de mudanças, a fluidez do processo de mudança, nesse caso, depende muito desses valores organizacionais como o valor confiança, de fato, mas tem uma coisa, quando a gente fala de valores numa organização, você precisa também imaginar que existem duas dimensões, que a primeira são os valores declarados e a segunda e muito mais relevante são os valores praticados, de fato, então, eu, por exemplo, conheci uma organização, trabalhei com uma organização que dentro dos seus valores tinha o respeito ao ser humano e demitiu um dos seus líderes pelo Facebook, então, onde está o respeito pelo ser humano aí, né, é isso, isso, de Ginani, né, de Ginani, não sei se falei certinho, desculpe aí, é isso aí, você se refere aos praticados, são esses os que valem, não os declarados, perfeito, joia. Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se vai abrir aqui, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que nós desenvolvemos no Human Change Management Institute e nós fazemos todo o nosso treinamento aí em cima dessa ferramenta, inclusive, porque, na verdade, isso aqui eu fazia durante, eu fiz durante muitos anos em planilhas, mas dá um trabalho infernal você ficar criando um cockpit management desse com planilha fazendo gráfico o tempo inteiro, então, nós resolvemos desenvolver o que é a transformação digital da gestão de mudanças, automatizando essas funções e eu vou mostrar para vocês alguns desses indicadores que estão ligados com a gestão estratégica da mudança, tá? Então, na verdade, eu comecei aqui um pouquinho antes na minha pasta de projetos, desculpe, mas essa ferramenta tem uma proteção como ela lida com dados muito sensíveis, se você ficar sem usar ela vai te dar um logout para você como nos sites de bancos, né? mas se eu pegar então aqui na minha pasta de projetos eu tenho vários projetos aqui alguns projetos que eu criei outros que foram compartilhados comigo, né? Esse aqui, por exemplo, que é em espanhol foi compartilhado a partir do México comigo, nosso centro de formação do México quando tem que fazer gravar algum vídeo dar alguma aula em espanhol tem esse aqui em inglês também eu vou pegar esse projeto aqui que é um projeto bem interessante e nessa fase aqui de planejamento estratégico eu já tenho que começar a conhecer os meus stakeholders então eu vou construir um mapa de stakeholders mas esse mapa ele vai me dizer se um stakeholder por exemplo em termos de engajamento potencial se ele é um vendedor se ele vende a mudança se ele é um suporte apoia a mudança se eu não sei ainda ou se ele ainda não se posicionou ou está numa fase de instável ou de provável resistente ou se ele já virou um boicotador que é um antagonista um resistente a mudança aberto que é aquele que resiste abertamente ou velado que é aquele que joga nos bastidores esse é o pior tipo falar para você que vai te apoiar mas está jogando contra aqui nessa dimensão nós estamos falando de poder e influência então nós temos desde os decisores que tem maior poder e influência até o espectador que é aquele usuário final que ele não tem muito poder e influência em relação ao processo de mudança então a gente começa por aqui beleza mas aí a gente pode passar por definição de papéis e responsabilidades para a equipe de projeto que é importante as pessoas também o time de projeto tem que ser o primeiro a se engajar e se ele não conhece as expectativas que existem no entorno da sua atuação no projeto ele também não se engaja e vamos passar pela avaliação de cultura organizacional isso aqui que é importante existem vários elementos da cultura organizacional como crenças pressupostos valores mitos linguagens símbolos de comunicação cerimônias rituais tabus normas formalidades heróis organizacionais o uso de processos de tecnologia o comportamento organizacional artefatos entre estrutura e por aí vai eu já adianto para vocês aqui que se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa ferramenta estão conseguindo ver minha tela aqui do Human Change Management Institute deixa eu voltar um passinho aqui atrás deixa eu dar um stop share e voltar compartilhar para ter certeza ah, estavam vendo beleza então olha só o nosso site que é muito fácilzinho chama hucmi.com se você clicar em Change Management Tools tá você vai parar nessa página aqui que tem essa ferramenta e você pode estudar um pouquinho a ferramenta mas sobretudo se você foi aluno do E2CMI a qualquer tempo você tem o direito a usar essa ferramenta por um ano gratuitamente se você não foi aluno você pode fazer uma avaliação gratuita de 30 dias faz um free trial entra lá cria seu projeto para você praticar um pouco disso aqui entender um pouco disso aqui é bem fácil de chegar é só ir no nosso site fazer aquele clique não precisa botar cartão de crédito ficar tranquilo ninguém vai te cobrar nada se chegar no final dos 30 dias se não usou não usou tá tudo certo tem problema nenhum diga lá Jovanesa Jovanessa Oi Vicente boa noite pessoal também bom eu fiz o curso com você em 2022 assim pra mim foi um divisor de águas ter até hoje o livro me ajuda muito e aí há um ano a empresa que eu estou passou por uma grande mudança e eu fui ali uma pessoa que apoiou muito e eu confesso que uma ferramenta como essa que você acabou de demonstrar faltou muito ali naquele começo não só pra mim mas como pra outros apoiadores da mudança eu não era a líder da gestão de mudança a empresa não tem esse escritório esse squad vamos dizer assim mas eu era uma das promotoras e a gente sentiu muita falta de demonstrar isso então eu não sei aqui o quanto o pessoal está já envolvido nessa área mas realmente a comunicação com a mente da liderança a forma objetiva como eles veem as coisas os dados ela é um fator fundamental inclusive como você falou pra não só valorizar o nosso trabalho mas como pra demonstrar esse grande espaço e essa grande deficiência nas empresas hoje então assim agradeço muito você está compartilhando com a gente e que bom que eu sou ex-aluna adorei aí e Giovanni se você pode você tem direito a usar essa ferramenta durante um ano gratuitamente depois de um ano se você não quiser assinar a ferramenta não tem problema você vai continuar tendo acesso pra consulta então aquilo vai virar o teu repositório de gestão de conhecimento sobre gestão de mudanças tá então eu vou mostrar aqui uma coisa interessante quando você compartilha esse aqui é o Igor o Igor trabalha conosco ele já foi nosso aluno então você entra na minha área de aluno aqui tá é isso que você vai fazer você vai fazer login com o seu usuário vai clicar na minha área de aluno né pra quem foi aluno aí e aqui nas ferramentas do H&Bock você tem o H&Bock Tools você vai clicar aqui você vai direto pro H&Bock Tools agora veja o seguinte digamos que o Igor fosse o líder desse projeto Pit Stop e eu compartilhei com o Igor só o Cockpit Management do projeto Pit Stop então o Igor no celular no celular dele né ele como líder da mudança ele consegue ver tudo que você tá fazendo por exemplo nós estamos mostrando aqui que existe baixa prontidão pra mudança né a gente vai falar mais sobre isso então você tem aqui você veja só ele não tem acesso às outras funcionalidades mas ele consegue ver e acompanhar o andamento do processo de mudança você pode dar essa ferramenta pra todos os seus líderes vai fazer muita diferença na sua vida você começar a gerir a mudança com esse outro olhar tá mas pra dar continuidade aqui e mostrando como por exemplo como é que a gente chega aos fatores de antagonismo e engajamento então eu já falei de confiança maturidade pra lidar com perda mas eu poderia ter como origem a própria cultura organizacional então esse caso de negócio aqui que é um caso que a gente estuda no nosso curso a gente faz exercícios com ele você tem aqui uma área industrial altamente reconhecida no mercado com uma tecnologia muito avançada e uma área de gestão uma área de administração que tá num passado assim com um RP que não funciona direito sofrendo muito nós podemos usar aqui o que nós chamamos na gestão de stakeholders no HCMBOK de tática persuasiva a gente traz aqui um técnico dessa área a gente traz um gerente dessa área pra ele falar por exemplo e incentivar motivar entusiasmar outras pessoas então num kick-off de projeto num workshop de alinhamento e mobilização das lideranças por exemplo você pode ter essa pessoa criando um fator de engajamento assim como nós podemos ter também e nessa empresa que havia uma certa disfunção no exercício do poder então os gerentes gerais ganharam muito poder pela omissão dos diretores e isso aqui tem um impacto na mudança porque você acaba gerando você tem uma turma super empoderada que não quer a mudança que vai ter pouca assertividade no processo de tomada de decisão normalmente eles fundamentavam as decisões deles muito baseados na intuição e não em dados e indicadores e aí por mais que você mostre indicadores você tem aqui um fator de antagonismo quando você já define isso numa avaliação de cultura organizacional você tem que fazer lá na definição estratégica se o projeto já começou já está atrasado com a avaliação de cultura isto é automaticamente trazido para a gestão de engajamento e a gestão de antagonismo nesse caso aqui nós estamos na gestão de antagonismo então olha só vai aparecer aqui esse mesmo fator de antagonismo já vou aí Isabel a palavra do gerente geral não é questionável e tal e para isso você vai ter que planejar uma ação só que nós não temos o poder de aprovação das ações e aqui está uma grande oportunidade porque você está identificando na estratégia fatores de antagonismo fatores de engajamento que podem maximizar o engajamento alavancar o engajamento acelerar o engajamento dos stakeholders está levando isso para as lideranças pode ser um comitê de gestão de projetos pode ser um comitê executivo pode ser o patrocinador pode ser outros líderes e você está discutindo ações esse cara vai parar de pensar em você como uma pessoa que contrata o coffee break porque você está fazendo uma coisa muito mais relevante que ele vai perceber que de fato tem esse fator de antagonismo que de fato tem esse outro aqui uma tendência a super customização que de fato a gente está lidando com um clima de hostilidades individualismo e a gente precisa ter ações e ações pragmáticas objetivas não é sobre abraçar a árvore claro que fazer um workshop de team building é importante mas também podemos propor coisas como regras de bonificação cruzada entre os departamentos gente isso é um olhar para o negócio a diretora de finanças quando viu isso aqui isso aqui é um caso real que eu trabalhei quando viu isso aqui falou assim nossa nunca pensei que a gestão de mudança fosse me propor uma coisa dessa é claro vamos fazer aqui um grupo focal de cocriação para resolução ou para sugestão de ações que possam vir a ser implementadas para mitigar ou eliminar fatores de antagonismo por outro lado quando a gente fala da gestão de engajamento nós temos por exemplo nesse caso nessa empresa tinha o fundador da empresa que já estava aposentado mas ele era muito reconhecido no mercado verdadeiro herói organizacional então nós decidimos gravar vídeos com ele para usar na sustentação das mudanças nos objetivos estratégicos e a virtude de gravar vídeo é que se ele ficar falando muito do passado você edita e você faz um script de entrevista pedindo para ele falar do futuro como ele prevê como ele vê o futuro agora com questão de internet essa foi uma época que a internet estava bombando os marketplaces chegando inclusive afetando o negócio dele e aí você tem uma ação de maximização de um fator de engajamento que está lá se você não usar ele não vai trazer benefício como por exemplo a própria crise com a chegada de novos entrantes também poderia ser interessante mostrar para as pessoas o seguinte cara internet venda por internet é o mundo do futuro você não quer desenvolver essa qualificação você não quer aprender a lidar com isso isso é empregabilidade para você o cara começa a ver os benefícios para ele e começa a mergulhar no processo de mudança e isto aqui vai ser a base para nós fazermos a gestão tridimensional de stakeholders que eu já vou mostrar mas antes disso deixa eu ver que a Isabel tinha levantado a mãozinha diga lá Isabel Vicente achei super interessante você trazer isso porque quando a gente fala de mapeamento da cultura às vezes a gente tem um projeto que vai afetar um público específico então é muito mais fácil porque todo mundo vai passar pelo mesmo processo e às vezes a gente está falando de uma mudança que vai afetar várias áreas de formas diferentes né então também trazer esse olhar para as subculturas e não sair do pressuposto de que a gente já sabe tudo é super importante para a gente conseguir pensar nesse nível de ações específicas né porque a gente vai ter que tratar os diferentes de forma diferente porque senão uma ação não vai necessariamente atingir todo mundo né então acho que o valor está aí conseguir também olhar as subculturas as necessidades específicas de cada público né perfeito Isabel muito bem colocado porque olha a subcultura da área de logística não é a mesma da área de compliance que por sua vez não é a mesma da área de marketing por exemplo tá é por isso que quando nós fazemos a gestão de antagonismo nós estamos atribuindo essa ação aqui a estes stakeholders né não estamos atribuindo a todos né você poderia até ter uma ação ligada a um único stakeholder né essa aqui a ação por exemplo tá ligada a usuários finais usuários chave fornecedor gente fornecedor do sistema ele é stakeholder também né então você você pode direcionar e deve direcionar ações tanto de engajamento quanto de antagonismo especificamente para determinados players né stakeholders que são importantes isso vai valer também para impactos organizacionais tá você de novo aqui na medida que foi percebendo os impactos organizacionais você vai identificou o impacto você vai definir uma ação mas você não é capaz de aprovar essa ação inclusive porque existem impactos assim muito severos como por exemplo esse aqui nós vamos otimizar processo de comercial e logística a fim de obter ganho de sinergia e reduzir em 5% o headcount das equipes gente essa redução de headcount ela pode levar inclusive a ter várias ações para o mesmo impacto organizacional você vê que aqui tem uma duas três ações e que vão afetar stakeholders diferentes em datas diferentes com responsáveis diferentes pela condução dessa ação agora você para aprovar essa ação de novo você vai sentar com a liderança e discutir com a liderança e esse cara vai começar a olhar e falar gente gestão de mudanças é isso gestão de mudanças está tratando de temas do negócio redução de headcount mas que tem que ser articulado com a questão humana para não gerar um luto antecipatório para não gerar cicatrizes organizacionais eventualmente você vai perder talentos justamente as pessoas que você queria reter vão acabar acho que tem a maior empregabilidade vão acabar pulando fora da empresa e você tem que ter algum planejamento para lidar com essas coisas então quando a gente chega aqui na gestão tridimensional dos stakeholders a gente consegue entender o seguinte se eu fosse simplesmente pegar meu mapa de stakeholders e colocar nesse modelo gráfico todos os vendedores estariam no mesmo nível assim como todos os que são suporte como todos que são estáveis mas isso não é verdade porque nós temos os super vendedores está aqui o Eustáquio Araújo que é o presidente da empresa que foi quem propôs novas diretrizes estratégicas que estão motivando essa mudança ele é o grande vendedor dessa história mas por outro lado eu tenho stakeholders que são vendedores eu identifiquei como vendedores pela minha percepção pelo jeito que eles falam da mudança pelo comportamento e as atitudes que eles têm mas espera aí tem alguma coisa errada porque essa diretora de finanças aqui que por sinal era super alinhada com o presidente tem alguns fatores de influência que são fatores de antagonismo eu vou agora para a terceira dimensão de gestão de mudanças e vou entender que olha tem fatores aqui da gestão de antagonismo que tem um impacto individual para ela isso aqui é muito importante ela não gosta de ver os seus pares sendo omissos e aqui foi pensado um programa de mentoring do presidente com os diretores só que ele não foi ainda resolvido como a questão de bonificação anual era um problema porque tudo que se decidia na empresa era para ganhar bônus e ela é a guardiã do resultado financeiro então isso também incomodava muito a ela dentre outras coisas e aí digamos que aqui se a gente vier no cockpit management nós vamos perceber que a gente fez todas as ações de gestão de engajamento mas só 20% das ações de gestão de antagonismo então digamos que a gente viesse aqui agora para gestão de antagonismo e nós resolvêssemos o seguinte nós temos que fazer muito mais gente gestão de antagonismo não está boa basta você ver lá na visão tridimensional que tem stakeholder que está incomodado com isso então se eu vou aplicando essas ações claro que não é assim tão rápido quanto fazer um clique aqui mas comecei o processo de mentoring com o presidente eu comecei a mudar a estabelecer novas regras de bonificação enfim eu fui resolvendo aqui esses fatores de antagonismo vou botar só mais um aqui digamos que isso aqui agora já está em voga só de eu começar isso aqui na minha visão tridimensional de stakeholder já opa já uma movimentação desse stakeholder só que agora eu tenho que voltar porque nós estamos falando de human change management de interação humana de uma pegada humana de mudar através das pessoas de colher esse feedback das questões emocionais então começou o programa de mentoring deu a primeira semana segunda semana terceira semana eu vou lá conversar com essa diretora e ela tem uma percepção de que olha eu acho que o comportamento dos nossos diretores está mudando ainda não está lá exatamente como eu gostaria mas eu diria que o impacto assim para mim agora é baixo disso aqui isso vai se resolver esse aqui não está resolvido ainda e tem um impacto alto mas isso aqui estabeleceu novas regras de bonificação gente isso aqui agora para mim esse fator de antagonismo já não tem mais impacto para mim isso não foi só mitigado ele foi eliminado então só de alterar esses dois aqui nós vamos perceber que já é um reposicionamento dela nessa visão tridimensional do stakeholder olha onde é que ela veio parar aqui ela já está acima da linha dos vendedores que seria essa linha 100 aqui dos vendedores normais imagina se a gente resolver mais coisas ela vai virar a grande vendedora desse projeto então quando você senta abre um negócio desse aqui você senta com o patrocinador do projeto com os líderes vai interagindo com as pessoas você dá consistência dá evidências dá dados dá fatos que estão relacionados com a tua visão estratégica da mudança que você elaborou lá no início e que dinamicamente também ao longo do projeto você pode identificar novos fatores de engajamento novos fatores de antagonismo assim como você pode e deve usar indicadores de prontidão da mudança prontidão da mudança é antes do processo de mudança eu quero saber se o produto serviço sistema seja o que for pode estar ficando pronto mas e a empresa está pronta para lidar com essas mudanças então nós podemos por exemplo definir vou pegar um bem pragmático aqui eu tenho clientes VIP do atacado gente isso aqui representa 60% da receita da minha empresa se eu estou fazendo uma mudança que vai afetar esse cliente eu tenho que ter muito cuidado para não perder cliente por causa da mudança nós fazemos uma mudança para ter melhoria não para ter pioria não é para ficar pior o processo então nós definimos inclusive incluímos aqui eu não mostrei plano de comunicação mas nós incluímos no plano de comunicação aqui se nós viéssemos aqui uma visão de que olha eu preciso fazer visita dos gerentes de vendas aos clientes VIP e como é que está esse negócio se eu posso ter uma visão gráfica aqui como é que isso está funcionando cara eu simplesmente eu planejei não fiz as visitas eu estou numa situação muito ruim na verdade então isso como indicador de prontidão da mudança aqui se ele estiver abaixo do esperado naturalmente eu posso dizer assim olha pessoal imagine você você definiu isso aqui mas você vai ter que aprovar todas essas ações com os líderes então beleza eu fui lá estou discutindo visita a cliente gente para mitigar impacto de mudança olha isso o cara está falando esse cara está ligado no negócio isso é o valor da gestão de mudanças aliás eu estou olhando aqui no meu cockpit management e estou vendo que eu tenho 50% de coisas realizadas eu tenho 5 indicadores que estão abaixo da meta eu tenho que fazer alguma coisa eu poderia inclusive aqui se eu sou o líder desse negócio olhar e falar bom eu tenho baixo nível de stakeholders decisores nível de engajamento estou 5% abaixo da meta a questão da visita de cliente VIP eu atacado eu estou aqui abaixo da meta também preciso fazer alguma coisa então você está lá nas reuniões dizendo o seguinte olha tem um indicador de prontidão da mudança que tem problema vamos fazer uma força tarefa para chegar no dia de decisão da implantação com 100% ou com a meta se a meta for 100% ou se a meta for 85% dependendo do indicador então nós estamos falando a linguagem do negócio isto é gestão estratégica da mudança organizacional não é para ficar falando as coisas abstratas não que as abstratas não tenham sua relevância também tipo fazer team building coisas assim mas nós estamos com uma outra pegada agora depois que você implantou a mudança você tem os indicadores de sustentação da mudança que é depois que eu implantei a mudança então eu tenho metas que estão ligadas a um negócio como por exemplo aqui a redução do headcount da área comercial eu até separei da redução do headcount da área de logística porque nesse caso aqui se eu for olhar para esse gráfico eu já sei que eu atingi a meta de redução do headcount de logística que era 5% e eu atingi essa meta mas eu ainda não atingi a meta da redução do headcount da área comercial alguma ação terá que ser feita então você está divulgando esses indicadores que por sinal você propôs mas validou foram aprovados pelas lideranças você está fazendo uma gestão extremamente voltada para o negócio mas com foco no fator humano e tudo isso você ainda pode guardar no seu mapa de lições aprendidas que depois vai alimentar o mapa de lições aprendidas da organização já imaginou isso? o quanto que a organização cresce gente quanto que a gente aprende e que evapora depois porque a gente não usa em outros projetos a gente aprende num projeto mas não dá longevidade então quando eu comecei a usar uma ferramenta desse tipo teve um clique na minha cabeça de que nós vamos evoluir muito a gestão de mudanças no planeta se nós começarmos a falar isso porque fazer isso em planilha Excel você vai gastar 90% do seu tempo atrás do com a gestão burocrática da mudança se você tem uma ferramenta automatizada você simplesmente quando você define um impacto organizacional você clica num botãozinho e diz assim esse impacto organizacional também é um indicador de prontidão da mudança aí você olha o indicador de prontidão da mudança e diz esse indicador de prontidão da mudança também é um indicador de sustentação da mudança você clica num botãozinho você liga um flag e o sistema vai gerando isso para você automaticamente e você vai deixar que o seu chefe acompanhe todas as suas ações na palma da mão dele com o cockpit management tendo acesso ao cockpit management que é extremamente relevante então isso é ter uma visão estratégica e aí tem que começar lá enquanto o time está planejando tem que planejar as ações em relação às questões humanas também particularmente em relação a fatores de antagonismo e engajamento e depois você conhece agora a floresta conhece o campo conhece as montanhas sabe onde tem um rio onde tem um lago onde tem um penhasco você vai navegar com muito mais tranquilidade e com muito mais profissionalismo você vai ser reconhecido pelo seu trabalho porque você está falando o idioma das lideranças do management do top management gente era isso que eu tinha para apresentar para vocês estou bem no horário aqui mas de qualquer maneira quero ouvir também se alguém tiver alguma colocação alguma dúvida alguma questão que tal e aí o que que pareceu para vocês faz sentido isso o Vicente pois não tudo bem tudo eu deixei ali uma pergunta geralmente qual é o seu o caminho que vocês decidem tomar logo no início para levantar todas essas impressões ter essas nuances ter essa perspectiva de toda a organização de toda essa profundidade que tem que ser conhecida e levantada para poder fazer esse planejamento estratégico vocês costumam observação entrevistas focus groups qual é o caminho que vocês costumam tomar essa fase inicial de diagnóstico a gente pode dividir em três ações que são muito importantes primeiro a gente precisa conhecer os stakeholders criar vínculos criar laços eu particularmente que sou consultor quando é uma área de gestão de mudança da empresa é mais fácil porque as pessoas já tem conexões mas digamos que mesmo que você seja de gestão de mudança da empresa mas aquele stakeholder aquele líder você nunca trabalhou num projeto com ele você vai primeiro agendar uma conversa que é uma reunião então é uma conversa formal e numa conversa formal Ana Cecília as pessoas vêm armadas preparadas para dizer tudo o que você quer ouvir e aí você tem que desenvolver um pouco de uma perspicácia sagacidade de perceber que eventualmente a linguagem corporal que as entrelinhas que a emoção que está sendo colocada ali ela está desdizendo algumas das falas daquela pessoa ótimo você não precisa confrontar de imediato porque você estabeleceu uma primeira relação agora vai ser no cafezinho no corredor no almoço que você vai através de relacionamento informal com essa pessoa você vai perceber as sutilezas porque aí ela está desarmada você pegou ela naquele momento e isso vai ter que compor o seu diagnóstico no treinamento quando a gente fala de âmbito organizacional maturidade para lidar com perda no âmbito organizacional no âmbito individual aí tem na verdade quatro itens para cada uma dessas coisas que a gente avalia aqui eu não tinha condição de dar uma aula completa então eu falei muito amplamente a outra técnica que a gente usa são os grupos focais os grupos focais eles têm uma vantagem de você pegar um número maior de stakeholders ao mesmo tempo mas tem uma desvantagem de que eventualmente algumas pessoas ficam assim intimidadas de colocar exatamente a sua opinião frente ao público mas a partir de um grupo focal eu vou perceber que a Ana Cecília ela precisa de uma interação individual agora então existe um estudo publicado na Harvard Business Review também que mostra que as interações individuais olha isso é nos Estados Unidos no Brasil o número deve ser maior ainda elas são 34 vezes mais poderosas do ponto de vista de você alcançar alguma demanda alguma informação que você queira ou alguma 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 ação de uma outra pessoa do que qualquer solicitação ou demanda que você faça por meios frios como o WhatsApp como um SMS ou como um e-mail então quando a gente fala de Human Change Management é interação humana a gente precisa só que para ter interação humana eu tenho que ganhar produtividade eu tenho que usar ferramentas que me permitam ter tempo para trabalhar com as pessoas para entender no âmbito individual o quanto determinado fator de antagonismo afeta na Cecília porque para você na Cecília o impacto individual pode ser alto e para Isabel pode ser médio e para o Lucas pode ser baixo e para o Mateus pode ser nenhum aliás é melhor tirar o Mateus daquele fator de antagonismo porque para ele nem é um fator de antagonismo então se nós não interagimos com as pessoas nós não saberemos claro que nós podemos lançar mão de mecanismos de massa como pesquisas questionários mas o mecanismo de massa te dá a visão da massa e a visão da massa nem sempre é uníssona e nem sempre te dá é assertiva mesmo porque é comum as pessoas responderem uma pesquisa politicamente elas respondem aquilo que você quer ouvir se o cara não está engajado você pergunta como você está vendo a mudança o cara eu estou vendo com bons olhos mas não está isso você só vai saber se você interagir com a pessoa porque existe uma contradição a mentira para o cérebro ela é extremamente complexa então quando a pessoa tem que mentir o processo cognitivo é completamente diferente porque ela vai acessar a verdade e vai ter que construir uma narrativa para dar veracidade a mentira que ela está contando para parecer verdade isso é tão complexo que o corpo te entrega que as expressões faciais te entregam tem um livro que eu uso muito de um rabino chamado Newton Bonda que é esse aqui o segredo judaico para resolução de problemas esse livro é a base do nosso estúdio ajuda muito está muito presente no HCM Bock o Newton Bonda ele vai apresentar aqui a filosofia judaica chamada idiscope que mostra que os problemas as questões elas tem normalmente duas dimensões então tem a dimensão do aparente mas tem a dimensão do oculto e quando você interage com uma pessoa muitas vezes ela está só na dimensão do aparente e cabe a você perceber que existe o oculto do aparente assim como existe até o oculto do oculto que é tão oculto que nem a pessoa sabe porque é uma manifestação do inconsciente nesse capítulo que ele fala do oculto do aparente ele abre com uma frase muito interessante é um provérbio que diz o seguinte quando o convidado tosse a mesa está lhe faltando o talher então imagine que eu te convidei para almoçar na minha casa esqueci de botar o talher para você você não quer ser indelicada e me chamar a atenção e falar olha está faltando o talher aí você chama a atenção para você esse é o aparente o aparente é que você está tossindo qual é o oculto? é que o anfitrião vai olhar e vai perceber desculpe esqueci de botar o talher essa era a comunicação real que havia entre as partes e para isso você tem que interagir com as pessoas então todas essas técnicas utilizadas na fase de diagnóstico a gente usa muito também para a cultura organizacional a observação a observação de elementos físicos mas também das questões comportamentais porque o que vale não é o que o líder diz o que vale é o que o líder faz o que vale não são os valores publicados no site da empresa na parede do hall de entrada na sala do presidente o que vale são os valores praticados realmente e isso você vai ter que viver um pouco a empresa respirar essa atmosfera da cultura organizacional para identificar eu tenho vários e vários casos que eu conto no treinamento aqui não terei tempo para contar inclusive convido vocês se quiserem conhecer o nosso próximo treinamento no dia 16 de setembro as inscrições estão abertas ainda e tem inclusive se eu não me engano amanhã é a data para você com pagamentos antecipados você tem uma data que você tem um desconto adicional tem um pagamento facilitado em quatro vezes sem juros você pode fazer até se eu não me engano é até 5 de setembro eu não lido muito com essa parte administrativa mas tem as datas lá com descontos e tal que vale a pena dar um mergulho lá no nosso site para entender um pouco melhor desse assunto tudo bem? respondi Ana Cecília? não respondeu obrigada respondeu sim valeu diga lá Isabel Vicente ainda sobre esse ponto você comentou muito sobre a necessidade de a gente criar uma relação de confiança de credibilidade mesmo quando a gente está nesse papel de gestor da mudança e é muito fácil a gente perder a credibilidade é muito difícil reconquistar né e esse ponto que você estava falando de como iniciar essas relações me veio também um ponto que acrescenta que assim a gente começa as relações ali mas depois a gente precisa continuar alimentando né e dando retorno do que vem dessas conversas então uma coisa que eu vejo que funciona bastante aqui em alguns casos que eu já tive que conduzir é desses primeiros momentos serem muito disputativos mesmo sem juízo de valor para criar esse ambiente de confiança mas o mais importante é depois dar o retorno para as pessoas do que saiu daquela conversa os feedbacks que vieram porque principalmente para os antagonistas eles geralmente trazem feedbacks muito duros né e que às vezes estão totalmente desconectados com o objetivo da mudança então é uma forma também de ir conseguindo reverter essa galera né então tem que criticar isso aqui ó comunicação não violenta né é ouvir muitas vezes a gente eu falo muito sobre isso quando falo em comunicação né é e é muito interessante que nós fazemos curso de comunicação eloquente comunicação persuasiva oratória mas nós não fazemos curso de escutatória né se você não for psicólogo não for um profissional de ciências sociais dificilmente você está realmente preparado para ouvir e aí você usa uma palavra que é importantíssima que é escuta empática né aliás empatia é competência número um dos profissionais de mudança que é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro mas para nós a empatia vai além disso porque por exemplo digamos o seguinte Isabel eu te convido para vir aqui a Teresópolis comer um churrasco comigo aliás está convidada não sei onde você mora mas se vier será muito bem-vinda aí digamos o seguinte eu gosto de servir uma salada verde antes do churrasco e de repente eu coloco aquela salada verde e você começa a ficar ansiosa a ter uma crise de pânico a soar frio a sentir mal porque você sofre de lachanofobia também é chamado de lachanofobia sabe o que é isso? fobia folhas verdes é como se aquela folhinha de alface fosse capaz de causar algum mal só que fobias são irracionais a gente muita vez nem tem ideia está no nosso inconsciente de por que você tem fobia um palhaço por que você tem fobia uma folha verde por que você tem fobia qualquer outra coisa então empatia nesse caso é um respeito incondicional às emoções do outro porque a emoção da Isabel só é a Isabel sabe o que ela está sentindo só o Cláudio sabe o que ele está sentindo só ele entende e talvez ele nem tenha toda a consciência de por que aquela mudança o afeta tanto ele vai descobrir isso ao longo do tempo e nós precisamos ajudá-lo a perceber isso mas na gestão de comportamento quando a gente fala de gestão de comportamento a gente fala muito sobre isso de entender que às vezes uma pessoa que está num momento ruim com atitudes comportamentos inadequados frente à mudança é um ser humano que eventualmente o problema dele tem nada a ver com a mudança tem a ver com sei lá um ente querido que está enfermo um momento difícil na vida dele enfim somos humanos então isso a empatia a base da empatia é escutativa sem julgar e que você vai entender muito bem aqui com o Marshall Rosenberg o professor Marshall Rosenberg nesse livro Comunicação Não Violenta é essencial diga lá Aline Olá professor olá a todos eu tenho uma pergunta com relação ao curso que vai ser que está sendo oferecido eu trabalho num setor muito dinâmico com mudanças constantes de gerência e de funcionários eu trabalho no setor de cruzeiros e trabalho no setor de liderança eu sou uma líder de setor percebo muita tem um pouco de dificuldade nessa área de do de gerenciamento da mudança num ambiente tão volátil e inconstante de mudanças que mudam drasticamente um time inteiro ou uma agência o curso seria indicado para como até uma colega perguntou a Ana perguntou seria para o iniciante ou para alguém que trabalha como no caso de olha no último curso eu posso falar para vocês porque isso é uma coisa aberta dita por eles nós tínhamos dois policiais da polícia rodoviária federal que estão desenvolvendo a parte de gestão de mudanças organizacionais gestão de mudanças humanas para esse projeto que o governo federal tem de colocar câmera nos policiais federais isso tem a luz da visão dos policiais isso tem benefícios mas tem malefícios também é delicado você botar uma câmera e ficar filmando o tempo inteiro toda a ação do cara dois caras que não entendiam não entendem agora entendem porque acabaram o treinamento e deram testemunho da importância que isso foi para o desafio que eles têm no treinamento nós temos desde profissionais que tem muitos anos de gestão de mudança tem aqui gente que estudou comigo e acabou de dar um testemunho bacana de falar isso aí para mim foi um divisor de águas no treinamento então ele abraça desde pessoas que estão iniciando como pessoas que estão aprimorando as suas competências de gestão de mudanças muitas que já estão aprimorando elas vão aprender coisas como eu mostrei hoje aqui de falar nossa tenho técnicas muito avançadas eu posso dar um salto muito grande outras que estão começando já vão começar certo não vão começar abraçando árvore não vão começar marcando sala de reunião ou encomendando coffee break porque isso não é sua atividade então sim o curso é válido para qualquer profissional a gente tem um curso olha eu já dei preciso ter uma ideia vou falar uma coisa interessante aqui que ninguém imagina a colômbia foi um país que viveu 50 anos em guerra com as forças armadas as farc quando a colômbia firmou o tratado de paz com a farc no exército colombiano você tinha generais que começaram sua carreira como cadete e viveram toda a sua carreira em guerra eles não sabiam ser exército sem guerra então eles contrataram o nosso centro de formação da colômbia para treinar 25 oficiais que iriam ajudar a formatar essa visão do estado futuro da organização e implementar um modelo de exército sem guerra que eles desconheciam totalmente então foi muito veja só eu já tive aqui profissionais alunos que são da área de qualidade saúde e segurança líderes líderes de marketing que estão precisando fazer mudanças severas em suas organizações eu mencionei no início não sei se você estava um texto da Harvard Business Review que é o título é All Management Exchange Management se joga na internet você vai achar inclusive na hora de fazer download tem uma versão em português e ele em resumo diz o seguinte olha gestão é gestão de mudanças porque se você precisa melhorar a produtividade você vai fazer mudança se você precisa ganhar market share ganhar mais clientes você vai fazer mudança então tudo que você faz de gestão está muito relacionado com a mudança portanto se você não entende de mudança você não vai ser um bom gestor na realidade você pensa sempre o seguinte tudo que a gente desenvolve numa organização é feito através das pessoas para prover um produto ou um serviço para pessoas logo se você não entende de pessoas você está lascado por melhor que você seja com números eu trabalhei no projeto do metrô do Rio de Janeiro para as Olimpíadas a extensão do metrô para as Olimpíadas de 2014 a 2016 eu interagia com 13 engenheiros esse eu posso falar de alguns clientes eu não posso mencionar o nome mas esse eu posso falar porque inclusive eles já falaram em congressos citando o nosso trabalho de gestão de mudanças junto a eles 13 engenheiros caras super cartesianos entenderam que era gestão de mudanças e atribuem boa parte do sucesso do projeto ao trabalho de gestão de mudanças inclusive lá no nosso canal no YouTube a gente fez um seminário em 2019 e eu convidei o vice-presidente de engenharia do grupo Invenpar do qual o metrô Rio na época fazia parte que é uma entidade privada não é uma entidade pública hoje ele foi vendido para um outro grupo chamado Mubadala mas na época ele era o vice-presidente e ele foi falar do papel do patrocinador na gestão de mudanças imaginem um cara super engenheiro entendeu o que é o poder do fator humano e soube tirar benefício disso eu diria até que se não fosse isso talvez não tivesse ficado pronto a tempo das Olimpíadas e não tivesse deixado o legado que ficou para a cidade do Rio de Janeiro bem tem alguns comentários aqui deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui interessante aqui o curso também aborda a gestão de mudanças ambiente dinâmicas e constante de mudanças sim sem dúvida de gerentes funcionários pela natureza do trabalho por tempo de contrato sim claro sem dúvida quando você cria um Board of Knowledge HCMBOK é um acrônimo de Human Change Management Board of Knowledge é um corpo de conhecimento é um conjunto de boas práticas ferramentas como HMBOK Tools e metodologia que é escrito com um negócio desse tamanho para pegar todo tipo de mudança e uma das atividades que a gente faz no planejamento estratégico inclusive é selecionar do HCMBOK o que eu vou usar e o que eu não vou usar porque ele tem 242 atividades você não vai usar todas dificilmente vai usar todas um projeto muito complexo mas sim qual o mecanismo principal para levantar todas essas impressões entrevistas foi o que a gente comentou já você respondeu beleza tranquilo acho que esse primeiro momento precisa sempre ser de ouvir o outro já falamos aqui Isabel já falou da escuta empática Vicente já tive a oportunidade de ser ministrada por você nessa temática sua notável experiência obrigado no assunto certamente contribui muito com os profissionais de gestão de mudanças após esse webinar só vejo o quanto se mantém preponderante a capacidade de leitura do ambiente exatamente saber ler o ambiente fatores de antagonismo fatores de engajamento profissional de GM deve ter além disso a alta liderança como principal sponsor de um projeto de GMO é fator crítico de sucesso sim é um dos três fatores críticos de sucesso que o próprio PMI aponta numa pesquisa de 2014 mas que está viva ainda porque aparece também no Boston Consulting Group pesquisa de 2021 sobre transformação digital só que é patrocinador engajado e ativo no projeto só que você tem que ativar o patrocinador você tem que chamar o patrocinador e falar identifiquei esses fatores de antagonismo identifiquei esses fatores de engajamento sugiro esses indicadores de prontidão vamos fazer aqui uma reunião de discussão de indicadores de prontidão sugiro esses indicadores de sustentação da mudança vamos fazer aqui um grupo focal vamos discutir vamos validar vamos aprovar e depois vamos acompanhar o projeto com base nesses indicadores então é oportunidade do seu trabalho ser valorizado e de colocar o sponsor os líderes como protagonistas da mudança porque por vezes esses caras se colocam como público da mudança ou como vítima da mudança até que é pior ainda agradeço o compartilhamento do tempo tem 30 anos de experiência em desenvolvimento pessoal o GM é um fio condutor de toda implementação de sucesso alianças estratégicas no processo de escolha dos stakeholders também exatamente aliás no nosso blog tem um artigo que eu recomendo a vocês se você entrar no nosso site tem lá no cantinho direito na barra superior blog da mudança tem um artigo chamado os embaixadores da mudança como formar essas redes de embaixadores da mudança que são super importantes e no nosso mapa de stakeholders aqui você pode criar uma entidade chamada embaixadores da mudança e relacioná-los lá e atribuir várias atividades de gestão de engajamento a esses stakeholders tirando vantagem de uma rede de mudanças sim Oi Vicente tudo bem sou da área de consumer insights hoje curso psicologia gostaria de transicionar para a área de gestão de mudança como você acha que o curso para verificação é indicado para iniciantes olha primeiro o curso a certificação em si já é um divisor de águas porque hoje por exemplo uma empresa vai fazer uma contratação ela vai lá pega o estagiário manda no linkedin e fala assim procura profissionais de gestão de mudanças tá eu queria com a formação nessa certificação aqui ou no HCMBOK do A2CMI o cara vai lá bota ele faz um filtro HCMBOK ou A2CMI HUCMI e vai aparecer lá um montão de gente ele vai na nossa lista de profissionais certificados que tá no nosso site ele vai encontrar um montão de gente então você tem Banco Itaú Brazilian Foods IBM EY mas um montão de empresas Clabin que contratam são empresas top que contratam e buscam profissionais certificados que é mais fácil você pode falar eu tenho 20 anos de experiência no mercado mas você não tem uma certificação pode ser que você seja uma excelente profissional esteja muito bem preparada mas tu não vai passar no filtro dos recrutadores vai passar desapercebido que até porque esse recrutador é um estagiário é um analista júnior que faz o primeiro filtro esse cara vai aparecer lá com 20 currículos depois claro vai chegar na mão de outras pessoas aí preciso sair agradecendo aqui o compartilhamento o pessoal também precisaria sair deixou o linkedin a isabel eu infelizmente não posso adicionar mais ninguém no meu linkedin o linkedin tem um limite não sabia disso mas tem pessoas me mandando convite eu quero aceitar e não posso então peço desculpas a vocês no máximo a gente pode ser seguidor um do outro gratidão Vicente estou lendo o livro transformação organizacional gostando muito que bacana fico feliz conteúdo valioso boa noite a todos valeu pessoal era isso que nós tínhamos para hoje então foi uma ótima conversa alguém tem mais um último ponto para colocar para a gente encerrar Vicente sim tipicamente alinhamento executivo como você aborda nisso alinhamento executivo executivo tem uma macroatividade que a gente realiza durante o plano estratégico de gestão de mudanças que a gente chama de workshop de alinhamento e mobilização das lideranças se você pegar a literatura do John Cotter o primeiro passo dos oito passos da mudança do John Cotter o primeiro é criar o senso de urgência o segundo é criar a coalizão para a mudança então eu já tive experiências por exemplo de chegar numa fase de diagnóstico desse começar a escutar as pessoas e ali eu juntei três coisas importantes vi que tinha que fazer o workshop de alinhamento e mobilização das lideranças porque as expectativas eram dispares não eram convergentes e eu abri o workshop mostrando o seguinte gente o que eu ouvi de vocês nessa primeira fase aí vinha assim uma frase na tela o projeto já começou e eu não fui convidado a segunda o projeto já começou e eu faço parte do projeto e a terceira o projeto ainda não começou e eu perguntei para eles qual das três vale porque vocês que estão aqui pensam três coisas diferentes e esse é o nosso momento de alinhamento então a gente criou um marco de alinhamento de que não o que tinha começado era o anteprojeto não era o projeto agora sim nós estamos começando esse cara que disse que o projeto já tinha começado ele não tinha sido convidado já estava se posicionando como antagonista porque eu fui preterido eu não fui envolvido eu não fui considerado e isso para as emoções humanas é uma das piores que existe as pessoas pulam fora desembarcam mesmo da mudança porque foram desconsiderados mas não foram nesse caso não foi faltava alinhamento então sim existem técnicas às vezes a gente precisa fazer mais de um workshop faz um quando há muito desalinhamento entre diversas camadas você faz um com a diretoria porque você tem que alinhar primeiro a diretoria para depois fazer um com a gerência poder alinhar a gerência sentir o que é necessário faz um com os coordenadores para alinhar os coordenadores vai fazendo em camadas extremamente importante e tem mais não pode começar a executar a mudança sem o alinhamento porque expectativa não atendida gera frustração frustração é fonte de antagonismo e aí você vai sofrer um monte você nem sabe você está lá executando a mudança está no meio do desenvolvimento do projeto nem sabe porque a Ana Cecília está tão desconfortável com as mudanças porque faltou alinhamento lá no início eu vou te falar frequentemente há desalinhamento essa é uma atividade que a gente não faz em todos os projetos não tem projetos que eles acabaram de discutir isso no plano estratégico e resolveram implementar rápido então está todo mundo alinhado ótimo mas tem outros que você sente nas primeiras conversas que há desalinhamento já opa gestão de expectativa preciso alinhar antes de mais nada com certeza gente então olha obrigado pela presença de vocês foi um prazer enorme para mim estar aqui sempre é deixo um beijo no coração convido vocês a conhecer um pouco mais do A2CMI lá na nossa plataforma no blog no Instagram no canal do YouTube no Facebook essas coisas todas aí que eu coloquei para vocês e vai ser muito bom se eu puder encontrar com vocês um dia num dos nossos treinamentos tem uma coisa que a gente pratica no treinamento que é uma prática do Brasil especificamente porque não é obrigatório pelo contrato do A2CMI mas nós abrimos as salas 18h30 e oferecemos mentoria gratuita todos os dias de 18h30 às 19h 19h em ponto começa a aula tá bom? é ótimo um beijo no coração tchau tchau um abraço tchau tchau